Quem quer passear a levantar a mão? Eu quero! Eu quero! Quero essa! Você tá jogando basquete aqui dentro? Sim! Fala galera! Quem tá falando aqui é o tio Felipe! Se você chegou aqui no canal, dá o like! E se não você tá inscrito, se inscreve aqui embaixo! Yeah yeah! Speak Brazil! Speak Brazil! Quem quer passear a levantar a mão? Eu! Quem quer passear a levantar a mão? Eu! Pra onde a gente tá indo? Pra primeira cidade da Disney! Cadê o Gui que eu não tô vendo? Aqui atrás! Ah, a gente tá escondidinho! Eu tô jogando Sonic! Aonde a gente tá indo Gui? Da primeira cidade da Disney! Da primeira cidade da Disney! Mãe! Mãe! Música Cadê Laura? Olha essa aí! Olha essa aí! Se escondeu? É um pato! Tá ali ó! Tô vendo? Ela tá aqui ó! O que é isso? É um pato ou uma cobra? Então não sei jacaré! Uma cobra que não é! Olha lá! Olha a cabecinha! É uma cobra Laura! A cabecinha! É uma pata também não! Olha! Caiu olha! Caiu um brinquedo do Pokémon aí dentro? Sim! Eita! E agora? É... Não tô jogando! Fala galera! Estamos em Celebration! Que é uma cidade da Disney! Cidade ou bairro? Agora eu não sei! Tio Felipe, cidade ou bairro? Eu acho que é um bairro! Acho que é um bairro da Disney! Um bairro da Disney? Me falaram que o Silvio Santos mora aqui! É verdade? Eu também ouvi dizer a mesma coisa! Eu não sei! Que isso na sua mão? Não sei! Parece aquelas... Dente de leão! Olha lá! Tem uns pelinhos! Nossa! Eu peguei! Eu peguei! Tá vendo? É tipo aquele de leão! Tá vendo? É raro! É raro! Eu acho! Se você quiser saber o que é Celebration, eu sugiro que você entre no Google agora e pesquise Celebration Orlando! E a vovó Stanley tá aqui em Celebration também! Desfrutando de um calor intenso, refrescante, na sombra do verão! Gostou de Celebration? Muito! Muito! Celebration! 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 Xiiiis! Ai! E aí! Muito frio em Celebration? Muito frio! Eu quero ser amendoim com... eu quero ser amendoim com... eu quero ser chocolate! E daí eu quero dar uma testa! Chocolate! A gente acabou de entrar numa sorveteria achando que era uma sorveteria para comprar sorvetes, obviamente, mas eram cookies gelados! parecia sorvete, mas a textura é diferente! Agora a gente tá indo em outra sorveteria! A Luiza tá aqui comendo! Parece sorvete, mas não é, né? Tem gosto do que, Luiza? De nozes! De que? De nozes? É uma bolacha gelada? O que que é isso? Eu me senti enganada! Fui seca no sorvete e é uma... parece que é uma massa de biscoito gelada! Mas não é sorvete? Ice cream! Agora acho que sim, né? Sorvete! Isso é sorvete! Meu melhor inglês! Agora será que é ice cream de verdade? Vou comer esse... Isso aí é um cold cookie? Como é que chama ele? Cold... como fala mole em inglês? Mole? Mole? Sweet! Sweet! Nossa! Aqui acho que melhorou, hein? Eu quero! O que é isso? É uma maçã? Eu quero! Eu quero! Oh my God! Quero essa! Quero essa também! Olha ali eles fazendo, ó! Olha ali eles estão fabricando o negócio! Olha isso! Esse acho que é sorvete de verdade, né? Olha isso, papai, que eu ganhei! O que é isso? Olha! Olha que legal isso! É um todinho normal, sem gás, leite com chocolate, só que vem em uma lata! É! E gelado, né? Sim! É gostoso? A Laura gosta, ó! Eu gosto do da vovó! Ah, você gostou do da vovó? Sim! Olha o da vovó aí, ó! Desperdinho! Escolhi a palavra banana aí! É! 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 Ah! Ah! Não bate! A gente parou aqui em frente a uma loja da Disney, que a minha mãe parou para comprar aqui um presente style e a gente tá aqui no carro porque tá muito calor né mano você tá jogando basquete aqui dentro? sim o que? que legal Disney Gifts cadê? ah tá olha o sale uou preços baixos hein o que meu irmão você tá assistindo? os bichinhos? o Sonic oh oh my god o que que tem hoje tio Felipe? hoje é o famoso hambúrguer 8020 esse é o prato principal aqui da casa é o ponto master? é o ponto ponto os dentes não reclamarem o que que você prefere? é o ponto master ou o ponto kibe? nossa ponto ponto master eu prefiro ponto menos um pouquinho vermelhinho por dentro aquela textura hum textura mais macia mas a maioria tá aqui gosta dele mais ao ponto kibe que é um pouquinho mais durinho mais sequinho por dentro ao ponto kibe? ao gosto do freguês a gente faz quer? assim a gente faz ae 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 o senhor precisa ver meu 40 quero teu plano due ca ae ae x ae nossa que peixão deve ver a cara dele grande que tá chovendo tá chovendo não tá chovendo tá chovendo muito a 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